Eu sou o Paulo Biaque, esse é o Tente-se em Casa e hoje eu estou em Ourinhos, no interior de São Paulo, estou na casa da minha irmã passando um feriado e encontrei essas duas maravilhas aqui, um ícone do design, que são as cadeiras de varanda, que tem muito no interior do Brasil, elas são lindas, elas realmente são um ícone. E eu encontrei essas aqui que estão bastante judiadas, bem jogadas no canto, e eu vou levar para o seu Zé, e no interior você sempre encontra um seu Zé numa esquina, reformando essas cadeiras. Esses artesãos são os grandes mantenedores dessa cultura, dessa cadeira de varanda. São eles que lutam para continuar essa tradição que é linda, é linda. Música 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 Dá para fazer igualzinho a estrutura, né, seu Zé? Só vamos fazer então um encordamento vermelho, e fazer a pinturinha, né? Música 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 Aqui está lá, parece que é meio um pouquinho diferente, mais reto, hein? Música Ah, vamos lá ver então? Música 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 Eu vou te falar, seu Zé, que eu gosto mais dessas aí, dessa baixinha aí, acho que é mais clássica, né? Música Música Vou fazer branca, que eu acho que mantém o que a minha irmã já tinha, se o senhor tem também estoque aí de branco, vou fazer o branco aí. Tem, tem bastante. Beleza? Faço o branco. Então fechado, então é branco, duas brancas. Tá bom. Amanhã eu acerto o senhor então. Falou bom trabalho, seu Zé. Música Deu certo, seu Zé? Deu certo. Ficou zerado, hein? Zerado. Ficou linda, seu Zé, parabéns. O senhor é um grande artista aí, mantendo a cultura aí. Obrigado. Parabéns, viu? Muito legal. Fica bem feliz de ver isso. Obrigado, seu Zé. Obrigado. E o seu Zé é apenas um dos exemplos que a gente tem espalhados por todo o Brasil, desses artesãos que ainda estão nas esquinas e estão valorizando a cultura local. Então hoje eu não quis tentar isso em casa, eu quis trazer para o seu Zé para valorizar essa cultura. Então se você tiver uma cadeira igual a essa, procura o seu Zé. Vou deixar o telefone dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você for aqui de Ourinhos e região, se é de Pau Sul, Santa Cruz do Rio Pardo, Jacarezinho, traz suas cadeiras aqui para o seu Zé e valoriza essa cultura local. É isso. Hoje não foi um tente-se em casa. Hoje foi tente-se com o seu Zé. 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 Hoje foi tente-se com o seu Zé.